Parabéns para o GESTO, para toda a equipe. Hoje é a premoração dos 25 anos e nós que fazemos parte da fase, não podíamos deixar de afirmar a importância dessa organização na luta pelos direitos humanos das pessoas sobre positivas e das populações vulneráveis dos BSTs. É interessante também dizer que a GESTO foi a organização pioneira no debate sobre a relação entre violência de gênero e AIDS. E, por fim, essa parceria que a gente tem desenvolvido com a GESTO há alguns anos, com mulheres pescadoras, na perspectiva da luta pelo fim das desigualdades do gênero, classe e racismo, tem nos unido muito em várias ações, tanto do ponto de vista da metodologia como a luta pelos direitos. Parabéns, novamente, a toda a equipe e que a festa seja muito, muito, muito exitosa.